Eu já falei essa ideia no canal, mas comentarei de novo como um reforço, para que você saia desse vídeo com a postura correta. Os medíocres te criticam, pois não são capazes de te superarem. Eles não leem, não se esforçam, não fortalecem o corpo, apenas falam, pois falar é a única coisa que aprenderam. São mestres na crítica, na distração, na inveja e no ódio por meio dos seus discursos. Por isso são tão bons em pescar a sua atenção. Logo, se você é pego por essa isca, se a sua atenção for fisgada, você automaticamente entrará no jogo deles e é bem provável que esses medíocres irritarão a sua consciência, a ponto de prejudicarem a sua produtividade e concentração. Enfim, você talvez me pergunte então, o que devo fazer para que parem de falar? Como devo me comportar para que me respeitem? A questão é, você não precisa do respeito desses ignorantes e fracos. O respeito dessas pessoas não vale em nada. O que você na verdade precisa é que eles caem a boca, simples assim. E para que eles fiquem quietos, basta você demonstrar o resultado do seu trabalho. Vamos supor que um dia, depois de tantas críticas, você alcance o sucesso e suba de nível. Sabe o que acontecerá? Os críticos, aqueles que te ofenderam, vão se sentir envergonhados. Alguns até passarão a te bajular. Vai por mim, é exatamente assim que funciona. Pois medíocre só critica quem eles sabem que podem rebaixar. Os alvos dos ignorantes são indivíduos que eles pensam que podem agarrar e puxar para baixo. Mas se você vencer em silêncio, subindo de nível enquanto tentam te dar uma rasteira psicológica, você se mostrará imbatível para eles. Como falei, uns vão calar a boca pois perceberão quanto te subestimaram, e outros desesperados vão fingir que nunca te provocaram e passarão a te bajular. É assim que a coisa funciona. Portanto, você quer de fato que calhem a boca? Você quer que os medíocres parem de te incomodar? Então blinde a sua mente. Veja o que deve fazer o que é necessário para a sua vida. Concentre-se nesses próximos meses e comece a mostrar resultados. E quanto mais te criticarem, mais você trabalha e melhora. É exatamente dessa maneira que vencerá com destreza esses fracos que se escondem através de palavras cheias de ódio. É com essa sua postura de trabalhador e silêncio que você cala a boca dos medíocres, sem precisar falar nada para eles. Vai demorar? É um processo árduo? É complicado aguentar? Sim, com toda certeza. Mas é diante desse caminho que você garante o melhor resultado. É através dessa decisão que você estabelecerá a estratégia mais eficaz. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando é se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.